Supermercado, lanchonete, tem a foto de um lanche, você entra, não tem a foto de uma sopa com os escorpião do lado. Chinês? Oi, até já esqueci, como que era? Oh meu Deus, deu branco. Mas eu tive muito problema também de metodologia. Eles pensam futebol totalmente diferente da gente, daquilo que hoje é feito no futebol, né? Que são os trabalhos curtos, muita intensidade, trabalho de força, eles são trabalhos longos, é totalmente oposto, coisas antigas. Por exemplo, você faz um microciclo, você tem o dia que você tem que recuperar a jogadora, folga, né? Descanso. Pra eles não tem que ter descanso. Imagina, o cara dá 90 minutos de coletivo num dia antes do jogo. Foi pra fazer currículo, pra experiência internacional, pra financeira, mas, putz meu, solidão do caramba. É a mesma coisa que uma prisão domiciliar, umas coisas malucas. Aí não bateu. Foi o que eu falei, pô, eles estão me levando lá pra aprender, uma metodologia nova. E pra eles, não serve. 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 E pra eles, não serve.